Lâmpada? Não! Beleza galera, aqui é o Imaro pessoal e no vídeo de hoje a gente tá aqui pra continuar a nossa aventura Aqui no Five Nights at Minecraft E bom galera, hoje a gente vai passar pessoal as noites 3, 4 e 5 pra ver se realmente a gente é um bom segurança Então pessoal, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e simbora! Beleza pessoal, tamo aqui já no Minecraft galera, se você tá também comente aí embaixo Qual é o Five Nights at Freddy's mais difícil que você já jogou, beleza? Beleza? Ó pessoal, tranquilo, passamos a noite 1 e 2 e agora temos que passar galera a noite 3 mano Então vamos ver como é que é, bora! Estamos aqui pessoal na noite 3 do FNAF World E cara, vamos dar uma olhada aqui pessoal, porque parece que tipo, esse provavelmente deve ser mais difícil que o outro né? Tá, vamos ver as câmeras galera, câmera 2, nada, vamos dar uma olhada direitinho, nada, beleza Câmera 3, nada também, câmera 4, câmera 4 galera, temos dois animatronics Câmera 5, temos um animatronic ali e câmera 6, temos outro ali também Ai galera, pera, tem dois também galera, dois e quatro, tá, dois e quatro, tá Eu tenho que ficar atento galera, na dois, três e quatro, já aprendi a jogar esse Five Nights aqui, tá Ai, ai, vamos dar uma olhada, pera, lâmpada, lâmpada, ai, fecha Ai não, não deu tempo galera, ah não! Estamos aqui novamente galera e vamos ser mais atentos agora, certo? Temos aqui de novo galera, vários animatronics, e bora ver se vai dar certo, tá, pera, enquanto nada Câmera 4, ah, você né, você, velho, essa ovelha é muito rápida Cortar toda a lã dela, velho, ô palhação, bão, mano, eu queria muito poder ir pra lá né, velho Ia ser engraçado, depois a gente vai tentar burlar o mapa desse FNAF aqui, velho, vamos ver no que vai dar Ó, temos quatro animatronics galera, nesse restaurante aqui, então se um dos quatro sumir, quer dizer que ele tá aqui, perto da nossa porta, certo? Eita nós, calma, beleza galera, tá no dois, opa, foi pro corredor, não, peraí, peraí, lâmpada, não Galera, agora essa ovelha não vai me pegar, velho, porque ela, ela tá achando o que, né? Câmera 3, tá, nada, 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 câmera 4 é você, agora eu vou te pegar, ela tá vindo muito pela câmera 2 galera, então eu vou ficar de olho nessa câmera 2 e essa ovelha não vai me pegar Eu não vou ligar pra vocês não, eu vou ligar só pra essa ovelha aqui, só pra essa ovelha aqui, que eu quero ver no que vai dar Tá na 2, tá na câmera 2 galera, tá na câmera 2, calma, calma, calma Vou olhar pra ela, vou ficar olhando, ó, os outros estão tranquilos, né? Na hora que você sumir, minha querida, eu vou atrás de você, aí, foi, galera, ó, ó, door Yes, consegui, peguei ela, boa galera, pegamos ali a ovelha, agora temos que ficar esperto com os outros dois, ó Tá, o palhaço e o outro ainda tão ali, a ovelhinha já foi, galera, ele tá aqui de boa, câmera 4, é o porcão, né, velho, calma aí Na hora que ele sumir, pessoal, a gente vai dar uma olhada ali na luz pra ver se realmente ele vai vir pra cima da gente Ih, ih, e o outro veio também, ah, ele sumiu, ele tá aqui, provavelmente, vamos Ai, não! Galera, eu percebi uma coisa, eu não posso ligar a luz, eu acho, mano, nas primeiras noites eu acabava ligando E dava tempo de eu ver o animatronic e depois matar ele Mas agora eu percebi, galera, que eu tenho que pegar ele direto, senão eu vou acabar morrendo, certo? Então vamos fazer o seguinte, galera, não vamos ver mais os animatronics, vamos só fechar a porta e tentar ganhar isso aqui, certo? Opa, tá ali, ó, a ovelhinha, boa ovelhinha Câmera 2, ela tá na câmera 2, ela sempre vem primeiro, galera, então eu vou ficar olhando aqui pra ovelha pra gente poder derrotar ela, velho Então vamos lá, pode vir, ovelhinha, pode vir, eu sei que você quer vir na câmera 2, opa, veio E agora vamos pegar ela Ah, moleque, boa, pegamos a ovelhinha E agora vamos ficar de olho, pessoal, nesse animatronic aqui, porque é ele que tava vindo em cima da gente agora Pera aí, vamos ver, calma Ó, os outros tão ali, beleza, warehouse, ele tá aqui no corredor, tá? Eu vou ficar de olho em você, meu querido, você não vai fugir daí, não Nossa, esse aqui tá do lado, velho Sumiu, pera aí, vou pegar Nice, velho, consegui, boa, mano, peguei ele ali, boa Deixa eu ficar de olho nesse aqui e no palhaço, velho Esses dois, pessoal, esses dois Tá, galera, ó, por enquanto tá certinho, mano, tá safe, tá safe Eu só não sei onde, quando eles vão se mexer, velho, eles tão demorando bastante Pera, eu passei? Yes! Caraca, eu passei! Nice, velho, bora pra noite 4 agora, velho Beleza, vamos lá Noite 4, meus amigos, eu imagino que o pau vai quebrar aqui agora Agora os animatronics devem tá muito bravos, velho, muito fortes E agora vamos ver se a gente consegue passar isso aqui, galera Ó, velho, ele já tá na câmera 3 Ela sumiu, dali ferrou, velho, calma, deixa eu olhar os outros Os outros tão de boa no palco, safe O palhação não sai dali, né, o palhação adora aquele lugar Eu tenho que ficar de olho nessa ovelha, galera Essa ovelha, ela é muito esperta, vocês perceberam que ela já veio Opa, acho que ela veio, ela veio, ela veio Boa, peguei ela de novo, galera Nice, por enquanto nada, o palhação tá aqui Eu acho que o palhação deve ser o mais bravo Vem pra cá, velho Calma, 3, 2... Eu vi direto, né, safadinho? Temos aqui, pessoal, esse aqui, ele tá na sala Que é aqui do lado Esse aqui, o boizão, velho, o boizão O porcão, ele tá de boa ali, né, o porcão tá ali E o palhaço também, tá Peraí, ele sumiu, ele sumiu Nice, peguei, peguei, peguei O outro, ele tava aqui, tá, tá na câmera 4, galera Então temos de novo eles dois Temos o porcão e temos o palhação Pra gente poder derrotar, beleza, não Por enquanto tudo certo, galera, calma que calma Eu só tenho que ver quando que o palhaço vai se movimentar Parece que ele não tá se movimentando O que é bom pra gente, na verdade, né Passei, caramba, galera, boa Passamos a noite 4, galera E agora, bora pra noite 5, mano Vamos ver se a gente consegue finalmente zerar esse mapa Bora Meu Deus, já cheguei vindo aqui, pessoal Na sala loucaço, né, velho Provavelmente, galera O palhação tá aqui Meu Deus do céu, o palhação já tá aqui Peraí, só tem o palhação Ah, não Ah, ele tá aqui na 3, peraí Derrotei o palhação? Derrotei, derrotei Caramba aqui Nossa, tá É muito rápido Calma, calma aí, galera Esse aqui é muito frenético É muito frenético Pera, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada, ó Tá aqui a ovelhinha, tá Os outros tão tudo na câmera 6 Deixa eu ficar aqui nessa câmera aqui, ó Que eu consigo ver os 3, galera Tem um ali no palco Um ali embaixo Ó, calma Peraí, cadê? Ai, meu Deus do céu Tão na câmera 3 e na câmera 4, galera Tá, tá os dois aqui Tá, tá Calma, calma Se um sumir, galera, a gente já sabe Tá o palhação Não, na verdade não era o palhação, não Que tava ali, galera Era outro Não, beleza, beleza Calma Vamos devagar que a gente vai conseguir vencer, galera Quero vencer de primeira Vamos ver se a gente consegue vencer isso aqui de primeira, galera Ó, sumiu Tá aqui, tá aqui, tá aqui Não, não Dor Dor Não Me pegou, velho Ah, não Voltamos aqui, pessoal, mano E bora lá, velho Provavelmente agora a gente vai conseguir vencer, ó Tá os 3 animatronics ali no pó Caramba, que bizarro, mano Tá, ó O 1 provavelmente já tava vindo, né Que eu lembro O palhaço Opa Ai Eu esqueci que existe o palhaço Vamos lá, galera Que agora vai dar boa, mano Vamos vencer isso aqui, ó Seguinte, o palhaço daqui Provavelmente ele vai sumir A gente tem que ir por etapas, galera O palhaço, ele vai sumir aqui na câmera 2 E a câmera 2 é essa aqui, não é, ó Não Essa aqui? Essa aqui, boa Consegui Derrotamos aqui, então, o palhaço Teoricamente, né Não sei porque ele apareceu E agora, pessoal Temos essa aqui, ó A câmera 3 Eu só tenho que me situar, ó Câmera 4 Câmera 3 E câmera 2 Tá bom, beleza Ó, agora tá todo mundo aqui, né Todos ficam aqui Quando um sumir, galera Só bora, velho Se eles sumirem, é no meio Se ela sumir, é na direita Meio Direita Meio Direita Uh, vou ficar assim Ó, direita Boa Meio Ai, não Perdi Ai, o que aconteceu? O que aconteceu? Será que eu consigo ganhar ainda, galera? Será que aconteceu? Galera, vamos tentar bugar isso aqui Será que bugou? Peraí Galera, vamos bugar o jogo Vamos bugar o jogo Ai, não tô na câmera Ai, eu não consigo sair daqui, ó Eu tô no restaurante Peraí, galera Ai Galera, vamos fazer o seguinte Vamos bugar esse jogo, mano Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um game mode criativo Eu vou tentar, pessoal Ir até os animatronics Pra ver o que acontece Vamos ver, ó Eu tô preso Peraí, deixa eu fazer o seguinte, galera Eu vou pegar uma tocha Vamos bugar isso aqui, galera Vamos bugar isso aqui, velho Tamo aqui, beleza Aqui, ó Tá aqui o restaurante Cadê o restaurante? Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui o restaurante Tá aqui? Não, 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 não Calma aí, deixa eu tentar derrotar ele aqui, ó Derrotei, derrotei Tem mais tempo pra nós Tem mais tempo pra nós Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Ai, não, mano Que ai, eu não consigo ir pra lá, velho Calma aí Eu quero ir pra lá, eu quero ir pra lá Aí Agora eu quero ver, galera Consigo saber quando eles estão aqui na porta, velho Quem aparecer Vai tomar Olha lá, olha lá, olha lá Aí, boa Mas tem um Top Vamos zerar esse game aqui, galera Vamos zerar esse game Olha lá, agora todos Estão bugados Eu buguei Eu buguei, velho Caraca Ó, galera Agora de onde eles vierem Eu vou saber de onde eles estão vindo Porque eu tenho controle de tudo Mano, que bizarro Ó, pessoal Aqui no meio Ai, cadê o botão? Não, 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 não Boa, boa Consegui derrotar Nossa, quase que eu morri pro palhaço, velho Pessoal, falta um só Não, falta dois Calma, dois Mais Ganhei Nossa, consegui ganhar, velho Caramba Ganhei assim, né Olha lá Parabéns, você finalizou o seu trabalho É, galera Consegui, mano Vocês viram aí que deu certo, né Olha só Que massa isso aqui, pessoal Tem todos os animatronics aqui E, velho Eu consegui finalizar, galera Então é isso, galera Se você gostou Eu deixo seu like Já se inscreve no canal Fiquem com Deus, galera É nóis E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho